E aí, parças, beleza? Então, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, eu resolvi trazer para vocês uma análise, ou um review, tanto faz o nome, do meu novo aparelho principal, que é esse Pocophone Poco F1. Na verdade, a versão global dele chama só Pocophone, e na Índia é Poco F1. Mas esse aparelho aqui, o Pocophone, ele ficou bastante famoso recentemente, por ser um aparelho muito custo-benefício, ele vem com configuração de top de linha, ele tem o Snapdragon 845, que hoje é basicamente o melhor processador que existe no mundo Android, ele tem o melhor processador que existe no mundo Android atualmente, até a Qualcomm lançaram o Snapdragon 855. Mas ele tem configuração de top de linha, cara, um Galaxy S9, um Galaxy Note 9, ou um OnePlus 6, 6T, ele tem o mesmo hardware que esses aparelhos, então ele é muito potente, ele vai rodar tudo o que tem na Play Store. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar como que é o Pocophone, vocês vão ver aqui como que, as características dele, perfeito para você que está afim de comprar ele, ou então está interessado nesse aparelho. Então, vamos começar. E para estar começando, pessoal, vamos falar aqui do corpo do Pocophone. Ele tem aqui 15,5 cm de altura e 7,5 cm de largura. Então, ele tem boas dimensões, um aparelho basicamente grande. Eu tenho aqui um Moto G4, para vocês verem a diferença, é um pouquinho maior que o Moto G4, não muda muito assim, mas é um aparelho grande. Ele pesa aí 182 gramas, então, aparelhozinho bem leve, ele é quase do mesmo tamanho, é um pouquinho mais pesado que o Moto G4, aqui, levando em consideração. A sua construção, a parte traseira aqui dele, é feita totalmente de plástico, né, eu acho que é plástico, né, mas é um material mais resistente, comparado com os mais tops, os mais tops, hoje estão vindo aí com vidro, essas coisas assim. Aqui é plástico, então, é um material um pouquinho, é um material mais barato, só que ele é mais resistente, né, se você deixar o solar cair, não vai quebrar, por exemplo, o vidro inteiro do aparelho. Quando o solar, tipo, já cair por trás, é só fazer alguns risquinhos, porque ele é feito de plástico, então, aumenta a resistência do aparelho. Os botões aqui, eu não sei de que material que é feito, mas deve ser algum metal, particularmente, não sei. E ele tá disponível em várias cores, aqui eu peguei essa Steel Black, acho que é a versão, mas ele tem várias versões de cores pra você pegar, acho que são 4, 5, vou botar aí na tela pra vocês verem. Agora, vamos falar da tela. Esse aparelho aqui, ele tem uma tela grandona de 6.18 polegadas, então, cara, é uma tela gigantesca, dá pra você aí que curte ver vídeos no YouTube, ou então que curte jogar, você vai ter uma experiência bem legal por ter uma tela grandona. Ela é feita aí de IPS LCD, então, hoje, os mais tops, eles vêm com telas AMOLEDs, né, que te dão um preto mais legal, só que, cara, a tela IPS LCD, mano, tá de parabéns nesse aparelho, dá pra você consumir os conteúdos, cara, com uma qualidade altíssima, sabe? Não é porque aquela IPS LCD que ela vai ser uma tela ruim, eu particularmente gosto bastante do branco da IPS LCD, só que o preto é o que deixa a desejar, a cor preta, né, nas telas IPS LCD é basicamente o cinza, só que no contraste mínimo, né, então, não tem o preto perfeito nessa tela, mas, cara, eu curto bastante mesmo o branco das cores da tela IPS LCD, então, é uma tela legal pra você usar. A resolução aqui dessa tela é de 1080 x 2246 pixels, então, é o Full HD estendido, Full HD Plus, e é basicamente isso que podemos falar de tela. Você vai ter uma qualidade aceitável, uma qualidade muito boa pra você que curte consumir vídeos do YouTube, ver vídeos aí Netflix, sei lá, e até mesmo jogar uma tela que não vai deixar a desejar. Indo pras câmeras, esse aparelho aqui possui, no total, quatro câmeras, sendo duas aqui na parte traseira do aparelho e as outras duas ficam onde está o notch, então, aqui na parte frontal tem mais as duas camerazinhas. Aqui na parte de trás, uma dessas câmeras é de 12 megapixels com abertura de f1.9 e a outra é de 5 megapixels com abertura f2.0. E sobre gravação, essas câmeras aqui na parte traseira, elas gravam a 4K 30fps e a 1080 30fps. Esse processador aqui, ele consegue gravar com maior qualidade, com 60fps, só que eu não sei se a Xiaomi vai liberar algum update pra esse aparelho aqui. Eles já liberaram um update agora há pouco, recentemente, na MIUI Beta, pra você conseguir gravar em slow motion usando 960fps. Então, talvez, nos próximos updates, esse aparelho vai conseguir gravar com qualidades maiores. Mas, por enquanto, 4K 30fps, 1080, 30fps e slow motion, na versão beta agora, mas já já eles vão liberar na versão estável, vai ser slow motion a 960fps. E creio eu que vai ser em 1080 também, não tenho certeza disso. Mas, agora indo pra parte frontal, pro notchzinho, a gente tem agora as outras duas câmeras, sendo uma câmera de 20 megapixels com abertura de f2.0. E a outra câmera, pessoal, ela é uma câmera IR, é uma câmera infravermelho, que a gente fala. E essa câmera, o usuário padrão, ele não tem acesso a ela. Por quê? Porque essa câmera, ela não foi feita pra tirar foto. Ela só foi feita pra você desbloquear o aparelho no escuro. Então, quando você estiver no escuro e configurar o desbloqueio facial, a câmera IR, ela consegue desbloquear a tela sem ter dificuldades. Então, na parte frontal, você só consegue usar uma câmera, a de 20 megapixels, abertura f2.0, e pra você tirar as suas fotos, as suas selfies normalzinho. E outra coisa também é que a Apple não possui flash frontal, né? Só possui flash na parte traseira, que eu até decidi falar. Na parte traseira aqui, ele tem o flashzinho do OLED, né? Acho que é do OLED que fala. Então, é basicamente isso sobre câmeras. E pra vocês tirarem as conclusões finais sobre essa câmera, pra ver se ela é realmente boa ou não, eu tirei diversas fotos aqui, algumas com o HDR ligado, também com o HDR desligado, modo retrato, tanto da câmera traseira, quanto da câmera frontal. E também fiz alguns vídeos, gravei aqui um videozinho em 960 fps, que é aquele slow motion. E pra você não ficar com dúvida mesmo, eu vou deixar todas essas imagens, esses vídeos que eu gravei aqui, vou deixar na descrição do vídeo pra você baixar eles e tirar as conclusões finais, pra ver o que você acha pra mostrar o resultado final dessa câmera pra você. Essa daqui é uma gravação com a câmera do Pocophone e o áudio também do Pocophone. E essa daqui é a gravação com a câmera frontal do Pocophone. Aqui tem uma luz à janela que tá atrapalhando, não sei, mas vamos voltar por mais uma vez. Agora, pessoal, falando das especificações técnicas desse aparelho, foi como eu falei aí no começo do vídeo. Ele carrega o Snapdragon 845, que atualmente é o melhor precedor que existe no mundo Android. Então, qualquer tarefa que você precisar executar com ele, ele vai executar sem ter nenhum problema. Pra você que não sabe, esse Snapdragon 845, ele é octa-core, então ele tem aí oito núcleos de processamento, sendo quatro deles de 2.80 GHz e os outros quatro de 1.80. Então, qualquer tarefa, cara, esse celular aqui vai fazer de boa, sem travar nem nada. E pra você que curte jogos, pra ele carregar o Snapdragon 845, ele vai trazer a Adreno 630 como placa gráfica. Então, pra você que quer rodar jogos, por exemplo, o PUBG, com o gráfico lá no máximo e com o Antioleasing ligado, esse aparelho aqui vai rodar de boa, cara. E com a taxa de quadros lá no alto, porque ele consegue dar conta de qualquer jogo sem ter nenhum problema. Qualquer jogo pesado, esse aparelho aqui vai rodar. Fortnite, o PUBG que eu falei aí, cara, vai rodar muito de boa. E pra você também que curte usar o celular pra fazer, pra tirar muitos aplicativos abertos, pra você que usa, por exemplo, pra trabalho, e precisa tirar muitos aplicativos abertos de uma vez só, ele tem versões aí com 6 GB de memória RAM e 8 GB de memória RAM. Aqui eu tô com a versão de 6 GB. E, cara, eu não sinto nenhum travamento, eu consigo abrir vários aplicativos de uma vez só e o aparelho não trava. Então, mesmo na versão de 6 GB, pessoal, eu não tive nenhum problema, nenhum engasgo pra trocar nos aplicativos, troca super rápido, muita memória RAM é bom, cara. Você consegue abrir vários aplicativos de uma vez só e eles continuam responsivos sem o aparelho travar, mesmo na versão de 6 GB, que é a versão que eu tô aqui. Mas, se você acha que precisa de mais RAM, você pode pegar a versão de 8 GB aí. Agora, também, o armazenamento desse aparelho, ele tem versões aí de 64 GB, 128 GB e 256 GB. Eu tô com a versão de 128 GB. E, cara, eu também não sinto problemas com o armazenamento, tá? Pra baixar todos os aplicativos que eu quero, baixar aqui meus vídeos, fotos, tudo de boa. Não preciso botar cartão de memória, se eu quisesse aqui. Mas, ele também tem saída pra cartão de memória. Então, se você, por exemplo, achar o Pocophone na versão de 64 GB, com preço bom, você pode pegar ela. E, se você tiver, por exemplo, mais pra frente, problemas com o armazenamento, é só você botar um cartão de memória aqui e tá pronto, pessoal. Então, é perfeito. Você tem um armazenamento gigante já, porque eu não consigo usar 128 GB já, eu fico, tipo, com quase 80 GB livre no meu aparelho, então, não tenho necessidade de mais armazenamento. Mas, se você usa muito armazenamento, cara, ainda tem saída pra cartão de memória pra você usar. Mas, todas essas especificações, todo esse hardware, como que ele tira a energia de tudo isso daqui? Então, esse aparelho aqui, ele possui uma bateria de 4.000 mAh. Então, cara, é muita bateria e muito processamento. No meu uso diário, eu não sou o cara que usa muito celular assim, mas, no meu uso diário, cara, dá pra durar um dia de boa, fica um dia fora da bateria, sem ter nenhum problema. Então, cara, é uma bateria monstra, um hardware monstro, um armazenamento monstro, um hardware monstro, cara. Esse daqui, sim, velho. É, muita especificação técnica, é sim especificações técnicas de um aparelho top de linha. Indo pra conexões, ou conectividade, esse aparelho aqui, ele tem suporte ao Wi-Fi de 5 GHz. Então, se você tem uma rede Wi-Fi na sua casa que tem suporte a 5 GHz, usando esse aparelho aqui, você consegue conectar a ela e ter uma performance de Wi-Fi melhor. Você vai ter uma velocidade de Wi-Fi melhor e também vai ter uma latência, vai ter um ping menor. Perfeito aí pra você que curte jogar bastante, você vai ganhar uma performance bem legal. Mas, se na sua casa tem uma rede convencional, uma rede padrão de 2.4 GHz, usando esse aparelho aqui, você também vai ter uma performance melhorada, porque ele tem o bondeamento de rede habilitado por padrão. Então, mesmo que você não tenha uma rede Wi-Fi de 5 GHz, você tem uma rede convencional, você vai ter uma performance de Wi-Fi melhor usando esse aparelho, porque ele vai rodar em modo de bondeamento. Você vai ter uma velocidade de internet maior e vai ter também uma latência menor. Então, pra jogar, cara, o ping vai ficar perfeito pra você e pra você que precisa de uma internet com uma velocidade melhor, ele vai estar certinho pra você. Falando agora do Bluetooth, ele tem o Bluetooth com suporte ao 5.0, né? Bluetooth 5.0. E esse Bluetooth, quando esse aparelho for atualizado pro Android 9, pro Android Pie, ele vai poder usar a função de conectar 5 dispositivos Bluetooth simultaneamente. É um recurso novo do Android Pie. Então, quando ele atualizar, ele vai ganhar esse recurso porque o Bluetooth dele, porque tá na versão 5.0, suporta esse recurso. Então, nos próximos updates, ele vai ter essa função de conectar vários dispositivos Bluetooth simultaneamente. Então, é bem legal. Falando aqui da sua gaveta de chip agora, ele tem uma gaveta híbrida. Então, você vai ter que escolher ou dois cartões SIM ou então um cartão SIM e um cartão de memória. Você escolhe. Aqui eu tô usando só um cartão SIM e tá lisão, mas se você quiser usar um cartão SIM e dois cartões de memória você usa, dois cartões de chip você usa, ele vai pegar certinho. Outra coisa legal desse aparelho é que ele tem saída P2. Então, pra você que curte conectar um fone de ouvido padrãozão, aquele fone de ouvido raiz no aparelho, você consegue conectar pra escutar aí as suas músicas. Não precisa de adaptador, não precisa usar um fone Bluetooth. Só você conectar aqui o fonezinho no P2 e acabou, cara. Tá perfeito. Então, é um recurso aí novo, recurso da hora mesmo. Outra coisa também, pessoal, é que aqui no seu... na sua... na sua conexão de transcrição de dados ou carregamento, é uma conexão tipo C. Então, ele já vem no novo padrão, não é micro USB, é o tipo C. A maior vantagem, pessoal, desse tipo C é que você nunca erra o lado, porque você pode conectar ele de qualquer jeito que ele vai entrar. Isso daí é perfeito. Você não precisa ficar procurando o lado igual você faz no micro USB. Só você plugar e acabou. O lado não importa. Ele conecta dos dois lados sem ter dificuldade. E outra coisa também é que ele suporta Kick Charger 4.0. Então, se mais pra frente você comprar um carregador Kick Charger 4.0 e conectar aqui nele, ele vai pegar e você vai ter um carregamento, cara, insanamente rápido. Eu, particularmente, não sei o que o insanamente rápido é, mas é rápido. A Qualcomm fala que é rápido, então, um carregamento bem rápido pra você usar no seu aparelho. Outra tecnologia que esse aparelho traz é rádio FM. Sim, pessoal, pra você que curte aí escutar rádio em várias frequências FM, esse aparelho tem suporte. Só você plugar o seu fone de ouvido e escutar as suas frequências aí das rádios que tem perto da sua cidade. Então, ele suporta rádio FM, recurso super tecnológico, eu, particularmente, não uso, mas quem curte, tá aí, ele funciona certinho. Outra coisa que eu não falei também é que quando você conecta o cabo nele, tanto pra transferir de dados quanto pra carregar, ele aparece um ledzinho ali na parte inferior e é um ledzinho legal, indica que o aparelho tá conectado uma fonte de energia e tals. E também aqui do lado do lado da conexão USB, você tem um speaker e um microfone. Aqui não são dois speakers, é um speaker e um microfone. E na parte do notch, você tem outro speaker. Então, ele tem um audiozinho estéreo pra você escutar as suas músicas. É um audiozinho estéreo bem legal pra você curtir jogar, você tem uma imersão melhor usando um áudio estéreo e é legalzinho pra você aproveitar conteúdo do YouTube, por exemplo, alto-falante, Netflix, ele pega, dá uma imersão bem legal. E pra terminar, pessoal, vamos falar aqui do sistema que esse aparelho roda. Ele vem aí com a MIUI, que é a interface padrão de todos os aparelhos da Xiaomi. Pra você que já teve algum aparelho da Xiaomi, sabe que é a MIUI. é uma interface bem modificada, ela vem com vários aplicativos, vem com várias funções de você, por exemplo, duplicar aplicativos, dá pra você criar dois espaços de aparelho, dá pra você fazer várias funções, ela vem com antivírus também. É uma romzinha assim, cara, bem legal, a MIUI é uma interface bem customizada, dá pra você baixar temas e tal, do seu estilo, é uma interface super legal, principalmente pra você que é usuário comum. ela é muito fácil de usar, cara, é muito fácil mesmo. Ela vem aqui na MIUI 9, só que logo quando eu liguei a primeira vez, ele já veio update pra MIUI 10, eu baixei, instalei, e já veio na MIUI 10, a MIUI 10 é bem monitora, você desce a barrinha aqui, tem aquele blur, depois você aumenta, diminui o volume, tem aquele painelzinho ali no canto direito, que é bonitão também. O launcher, ele vem com um pouco launcher, não vem com MIUI Home, mas, cara, é um launcherzinho, cara, bonitão também. Então, de interface, de sistema, você vai ter um sistema, cara, muito legal, muita gente curte a MIUI, muita gente não gosta muito, eu particularmente sou dos pessoal que não curte muito a MIUI, mas, eu sei que pro usuário comum, essa interface, cara, ela é perfeita pra você, dá pra você customizar pra ela do seu jeito, ter as funções de clonar o aplicativo, cara, pra usuário comum, é genial, mesmo, esses recursos, é super fácil de usar, e super intuitivo. Então, de sistema, assim, de interface mesmo, esse aparelho aqui tá totalmente perfeito, ele roda a MIUI no Android 8.1, então, você vai ter suporte ao treble, ao treble, né, por padrão, e, ele já tem versões beta rodando o Android 9.0, o Android Pie, na MIUI 10. Eu até mesmo aqui atualizei o meu aparelho pra versão beta, e tá rodando também, bem legal, tava testando aqui, os novos recursos da MIUI, e, cara, a MIUI é uma interface super legal mesmo, então, de sistema, sim, cara, você vai estar totalmente servido, é uma interface bem top. Então, pessoal, um reviewzinho mais simples aí do Pocophone, acho que deu pra vocês conhecerem como que é esse aparelho, algumas especificações dele, e tals. Então, cara, pra você que tá pensando em pegar um aparelho bom, um aparelho muito bom, um top de linha, por um preço razoável, o Pocophone é a melhor escolha que você consegue fazer. Sobre funk, sobre preços mesmo, eu paguei nele, eu comprei ele no Paraguai, eu comprei quando fui lá no Paraguai, eu fui lá em Sao da Guaíra, eu comprei ele por 377 dólares, na época, o dólar tava a 4 reais, então, eu paguei cerca de 1.500 reais nesse aparelho, eu peguei a versão de 6 gigas, 128, então, eu acho que compensou o investimento, compensou bastante, porque eu uso o solar basicamente todo dia, então, cara, compensou bastante mesmo, pra você que tá afim de comprar, eu vou ver se eu deixo alguns links aqui, na descrição do vídeo, de compra dele, se vocês quiserem ver aí, como que tá o preço e tal, eu vou ver se eu deixo aqui, algum link da Gearbest, sei lá, mas, pra você que tá querendo o melhor aparelho, o melhor hardware, né, atualmente, pra jogar, ou sei lá, e quer economizar dinheiro, esse daqui é um aparelho, porque Pocophone é realmente um aparelho, que é sensacional mesmo, então, é basicamente isso daí, se vocês querem que eu faça um vídeo mostrando, as minhas opiniões sobre esse aparelho, ou um vídeo mais avançado aqui, sobre esse aparelho, comentem aí, talvez eu faça mais pra frente, é o que eu achei desse aparelho, mas, já vou ajudando pra vocês, que esse aparelho aqui vai atender, qualquer público, qualquer pessoa, você consegue usar esse aparelho aqui, sem ter nenhum problema, ele vai agradar a pessoa que quer tirar foto, vai agradar a pessoa que quer jogar, vai agradar a pessoa que só quer assistir vídeo no YouTube, ou jogar, então, cara, é um aparelho sensacional mesmo, então, é basicamente isso daí, pessoal, se inscreve no canal, deixa o like, bye bye! E aí